Aproveitar, preciso matar esse homem VIKOIDO VIKOIDO A Ramon Is running in our blood The answers are lying here without E aí galera, tem uma coisa pra dizer O Batista, galera, ele é mais desconhecido aqui nesse servidor como O Deus, por quê? Porque o cara é uma chamandra Não, o cara tem o poder do VIP nível 500 mil Batista, quantos TNTs você nasceu aqui agora? Por favor, só me dá uma luz Ó, eu estou atualmente, acabei de pegar um baú Eu tenho 45 TNTs Ih, rapá Tem um cara que indo chamar a mim Ah, mas a gente tem aquela Eu vou te ensinar uma estratégia, Batista E aí o Marcos, a gente criou uma estratégia chamada Vem Doido Vem Doido? Vem Doido Vem monstro? Vem doido, vem doido, vem doido Hum, o cara vai chamar a mim Ah, Marcos, não vai pra ir doido assim não Não vai pra ir doido não Ah, pera aí Marcos, eu estou te vendo, estou te vendo Pera aí, Tatiana Ih, rapá Explodiu Ah, Batista, essa é a minha ilha, Batista Você tem que tomar cuidado Moço, o cara vem doido Ah, eu estou acertando esse outro homem aqui O Juninho, 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 Juninho Vem doido, vem doido, vem doido Vem, 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 vem doido Vem doido, vem doido Ah, eu vou jogar a bola Ah, pronto, pronto, pronto Pera aí, Pek, tá Nossa Vem doido, vem doido Preciso aproveitar, preciso matar esse homem Vem doido, vem doido, vem doido Ah, eu estou acertando Ah, eu estou vivo Eu estou vivo, Pek, eu estou vivo ainda Eu estou vivo Meu Deus, a melhor jogada A melhor jogada de todos os cards que eu fiz na minha vida Que que você fez? Eu caí e joguei enderp pra cima E buguei no bloco e voltei Eu caí Eu caí e voltei e joguei enderp. Meu Deus do céu Joguei até o marco fora Senhor do céu, aqui eu vim doido Eu vim doido, Mike, volta pra lá Você viu o que aconteceu? Eu não entendi muito bem o que aconteceu não Eu caí, moço, voltei e joguei enderp. Nossa Você tem arco e flecha pra mim? Ah, meu, eu joguei o... Ai, meu senhor Você ganhou o quê? Você não tem arco e flecha? Eu joguei o meu fora, de tanto medo Matei o homem, matei o homem Ah, string, Mike, se isso ajuda Não usa string, não Vai, moço, conselho a comista de perfeitura Vim doido, vem doido, vem doido Tô ndoido Tô ndoido Tô ndoido !! Cê, cê, cê usou... Ai, ó o cara aqui! Aaaah! Cê é louco? Cê é louco? Morreu! Meu Deus do céu! Matei! Eu morri, galera, eu morri, não queria falar nada, não. Eu morri, não queria falar nada, não. Galera, só o doido sobrou. Ai, meu Deus, vou ter que comer um pedaço de pão pra meio que concentrar na batalha, moço. E eu acabei de fazer aquela jogada que eu fiz lá foi o treino mais bonito do planeta Terra, moço. Então eu tenho que me concentrar. O cara me chamou disso, sendo que eu matei ele, ele morreu pra mim e eu morri pra ele e ele matou eu. Não tô entendendo isso, não. Como é que ele é tão doido? Moço, eu posso jogar o enderpeel nesse homem que eu faço? Pera aí, pra aí, cê... Guarde seu enderpeel para os momentos bruscos. Calma, esse Lucas aí, cê pode matar ele com a armadura que cê tem, que ele tem. Ele não tem que se falar de diamante, pelo que eu tô vendo? Joguei! Chabranta! Ih, rapaz, buguei no bloco! Buguei no bloco! Meu Deus, ele tá perdido! Morreu! caiu lá embaixo! Ele vai cair lá! Sai TRIT! Nossa! Vai doido, vai doido, vai doido! Vai doido, vai doido! Tem um enderpeel no chão, tem enderpeel, tem enderpeel! Tem um enderpeel ali, 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 ali. Tem duas, três sei lá condições ali. Tem duas, 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 duas. Mas cê pode ganhar no véi doido, cê pode ganhar no véi doido. Vem doido, vem doido, vem doido! Pera, 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 tem mais um cara. Tem mais um cara no champs. Ele tá ali fazendo uma ponte, vai ter uma flash nele. Ali, ó, tá vendo que... Nossa! Se ele tivesse um minuto, centímetro, ele tá... Nossa! Acertei sem véi! Tô louco! Ó, espera o seu enderpeel poder usar, como o Godf, ele vai pra cima dele, porque ele tá full diamond, então essa luta vai ser meio complicada. Se você usar enderpeel, você vai levar um daninho, então vai prejudicar. Né, então. A ideia é você acertar um monte de flechado nele, tá caindo enderpeel aí. E falar vem doido. Mimos, mas eu tenho uma estratégia menor. Qual? A estratégia do Tô Louco. Tô Louco? Ó, ele tá fazendo uma pontezinha, ele tá fazendo uma pontezinha. Guarda a flecha, guarda a flecha. Será que eu usei... Não, tem muita flecha ainda. Será que eu usei a estratégia do Tô Louco, Peck? Qual que é Tô Louco? Essa estratégia é nova, é novidade. Cê conhece ela bem naquele vídeo do sapo lá. Homem Bomba. Cê não vai fazer isso, Mike. Cê vai fazer isso? Vou fazer isso. Mike, mas não é muito longe? Não. Não é assim. Peck, eu tenho que fazer, Peck. Xabranta! Meu Deus. Sai, 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 sai. Eu esqueci de colocar... O cara ficou desesperado. Começou a atacar TNT no chão. Não, é que... O treino tá acertando aí. Eu sei, galera. Cês conseguem medir o nível de desespero de uma pessoa quando ela percebe que vai morrer. Sabe por quê? Eu começo a tocar TNT no chão. E um desespero maluco. Como se fosse funcionar. Eu até odeio, galera. Minha sorte foi muito gasta nesse episódio. Eu dei a sorte de não morrer jogando TNT por cima. E matei uns homens lá que eu nem sei como eu matei. Então eu resolvi morrer logo pra acabar com os homens. Não, faz sentido mesmo. Faz sentido. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Então, galera. Estão na outra partida aqui. Agora não é tá doido. Galera, essa partida... Ah, tá doido? Não. Esse aqui é o louco. Batista, cê pode explicar pra gente o que é o louco, já que cê é um especialista? O louco, pessoal. O louco é quando você invoca a loucura da louquice e da loucada. É quando você sente a loucura... Eu ia falar penetrando, só que não ia pegar a minha mão. Ela penetra, ela penetra mesmo. Galera, vou explicar pra vocês o que é o vem doido. Vamo doido, vem doido, vem doido, vem doido. Vem, 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 vem. Mike, vai, 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 vai. Toin, 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 toin. Toin, toin. Toin, toin. Toin, toin, toin. Toin, toin. Vai na quilôme, vai na quilôme, moça. Vai na quilôme. Por que que eu sempre nasço longe? Por todos os vem doidos. Por todos os vem doidos que colocam água em aí. Vem doido, vem doido, vem doido, vem doido. Tô vendo, tô vendo. Dá um pulo, dá um pulo. Tô vendo, tô pulo aí, pulei. Chabranda, chabranda, seus olhos parais. Meu Deus. Deixa eu sentar uma flecha aí. Então. Oh, 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 Mike. Cê é louco? Mike, Mike, tô tocando muita flecha na gente. Aquele cara ali em cima da árvore. Meu Deus. Esse cara aqui, oh. Ó, vai acertar uma flecha nele. Vai, mate, acerta nele. Mike, olha a galera lutando aqui na ilha do lado, Mike. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mike, tem três caras de uma ilha que são um time, Mike. Do nosso lado, Mike. Para de prestar atenção aí. Meu Deus. Pega aqui. Ai que flecha em mim. Batista, vem. Ah, acertei o cara. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Tô subindo, tô subindo. Eu quero fazer uma ilha de ligação ali do nosso lado. Acertei a flecha. Acertei, matei um cara. Matou? Matei. Tava ali atrás da gente. Vamos cuidar de jogar uma bolinha. Jogar uma bolinha. Ai, ai, ai. Tem três caras ali do lado, um time de três pessoas. Batista? Pera aí, eu tenho... Pessoal, eu tenho uma enderpeel. Será que eu consigo acertar aí? Vai, Batista. Eu confio em você. Você não tá tão de bom. Pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Faz o seguinte. Se você errar, tem água. Jogou. Pã. Nossa. Meu Deus. Conseguiu. Que sorte, hein. O cara chamando agora. Meu Deus. Eu andei um quilômetro. Bom, a gente tá em três aí. O cara falou agora uns charges. Três contra três. Três contra três, galera. Pera aí, pessoal. Algum de vocês tem flecha pra mim? A minha é explosiva. Ai, boa, Batista. Eu tenho uma. Tô todas. Todas. Tô. Ih, rapaz. O Mike pegou. Batista, usa bem essas flechas. Chegou na chapana. Eles acabaram de colocar água, então não usa. Pera aí, moço. Tem um cara na meia ilha lá atrás, eu acho. Tem uma ponte lá. Não sei se tá lá. Pera aí. Eu fiz uma área de observação aqui em cima. Moço, coloca uma água aqui atrás. Coloca uma água aqui atrás, ó. O Batista não cair. Ó, eu tô fazendo aqui, ó. Ó, o Mike. Eu tô fazendo aqui a ponte, ó. Moço, tem um cara ali atrás, moço. Tem medo neles. A ponte não explode, não explode cobossone, tá? Sim, mas explode dirt. Toca dirt. Talk dirt to me. Moço, eu tentei, mas eu acho que tem um cara ali. Não sei não. Ui, raça passa! Pera, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Ei! Atira nela, Batista. Atira nela, Batista. Eu tenho um plano. Vai, ó. Ó, vamo, vamo, vamo na mesa. Galera, eu tive que vêm doido com você. Será, ai, Batista? Nossa, que sorte. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo doido, vamo doido. Cê é doido? Vamo doido, vamo doido. Vamo doido, vamo doido, vamo doido. Vamo doido. Vamo doido. Vamo logo, vamo logo. Ah, o Sebs. Matei um, matei um. Matei um, matei outro. Tem outro aqui. Vamo lá, Batista. Vamo lá, Batista. Morri, morri, morri. Ele tá vivo? Mãe, cadê ele? Cara, eu morri. Eu não sei onde ele tá. Acho que o Batista matou ele. Ele tá lá embaixo. Tá aí embaixo da água. Tampa água. Tampa água. Tampa água. Tô subindo, tô subindo. Tampa essa água. Mãe, que esse daí é... Matei. Tô subindo pela água. Tampa água, tampa água. Tampa água. Também, tamém. Mas ele vai subir mesmo assim. Vai, Batista. Mata! Meu Deus. Meu Deus, quero matar a gente, Batista. Mas você tá por um pouco pra cair. Mãe, que esse tá por trás de você. Mãe, que atrás. Ai, meu Deus. Nossa. Matista, mata ele. Matista, mata. Matou. Nossa, Matista. Agora só tá com você, Matista. Tampa a água. Pelo amor de Deus. Tá na água ainda? Tem um cara atrás, Matista. Tem um cara atrás. Esquece o cara da água do cara atrás. Vai, Matista. Mata ele. Pula nele. Não, não. Tem cara. Vai. Caraca. Tem dois caras nessa água. Pelo amor de Deus. Atrás de você. Meu Deus. Nossa, que knockback foi esse? Matou, matou. Tampa a água, Tampa a água, Tampa a água. Jotinho me perdoe, mas Tampa a água. Vai, Batista. Batista. Foi. Peraí, eu acho que não vai dar. Meu Deus. Peraí que vai dar até. Eu fico no D.Pu. Piu, o cara tá com o D.Pu. Caraca, esse cara não morre. Batista, ele tá vendo por cima. Tá vendo ali, ó? Querê, querê. Ele já tá calado. Eu 아주 baixinho você. Os cara, o que, hein? O SEMINAADO FUTURO? Pera... Eu mato esses caras lá debaixo. Matou, matou. Matou, o de baixo já morreu. Caraca, Batista, jogou demais. Soba, sobe. Acho que vocês devem apertar. Vai apertar o C, vai apertar o C, vai apertar o C. Meu Deus. Tem um cara lá embaixo. CARA, TRAVA A CHA- SEMINAADO! SEMINAADO! Sancamentou, sancamentou! Nossa, galera, infelizmente o Batista morreu pelo SEMINAADO FUTURO. Ultravaldão. Ó, 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 morrer na água It's Zeb, caraca, homem, homem forte E tem seu homem na água aqui também Hum, galera, então acho que o vídeo vai ficando por aqui Que é a nossa derrota, mas o vídeo foi muito Foi da hora, a gente perdeu, mas foi da hora Foi a época, a gente foi no Vamo Doido Mas o Vamo Doido de novo não tentou vingar não Sabe o que aconteceu? Mas foi doido, mas os caras foi doido também Dei meio que causou um conflito e é meio que na sorte Doido versus doido, foi meio que assim? Sim, agora se It's Zeb ganhou É porque o CraftyKW tá ali na água Não, mas na verdade, se você perceber, aquele homem ainda tem chance Esse homem aqui tem chance? Verdade, o CraftyKW também tem chance Se ele pula pela outra água, é porque ele é burro É porque ele ainda não pulou, né? O Chão morreu agora Agora ele morreu Acabou bobeando bem forte ali, realmente Mas esse cara que ganhou mereceu ganhar, porque ele matou noites todos praticamente Então esse cara é meio que merecer um prêmio Ele ganhou um prêmio no Vendônia Eu também mereço o primeiro lugar Então é isso, galera Se inscreva no canal do Batista, vai estar na inscrição Se inscreva no canal também, caso você não é inscrito Compartilha com seus amigos o vídeo E se inscreva na nossa página no Facebook E falou Falou! Uhul!